O drama desta família teve início às 12 horas e 30 minutos da noite da última terça-feira. O vigilante Roberto Nascimento dos Santos desapareceu nas águas do Poti durante uma pescaria. Às 5 da manhã, a família recebeu a notícia e solicitou o auxílio do corpo de bombeiros. Buscas foram feitas por um dia e meio e nada. Desesperados, um grupo de familiares e amigos da vítima tomaram uma atitude um tanto quanto perigosa. Fazer buscas ao corpo durante a noite. E a encontraram na madrugada desta quarta-feira. Seu Vladimir conta como achou o corpo de Roberto, que era epilético. Mas mesmo contra a vontade do médico e da família, insistia em pescar no rio. A gente encontrou ele, já estava boiado, enganchado no ferro lá, perto das canaranas. Os bombeiros não caçaram lá, tá entendendo? Durante o dia não acharam? Durante o dia não acharam. Aí quando foi à noite eu achei lá no local. Tudo debaixo da ponte? Isso, debaixo da ponte. Estava enganchado duas horas da manhã. Quer dizer, é um desespero só de vocês nesse período todo de procura. Isso, isso. Eu ia passar a noite lá, procurando ele lá. Mas, graças a Deus, a gente encontrou duas horas da manhã. Obrigado, viu? Na manhã desta quarta-feira, no local onde Roberto foi encontrado, haviam velas e luvas da perícia. O caso gerou revolta na família que lamentou o que eles consideram como falta de estrutura do corpo de bombeiros. Segundo a irmã da vítima, o motor da canoa do corpo de bombeiros precisa de reparos. E até faltou gasolina durante as buscas. Isso sem falar da quantidade insuficiente de tubos de mergulho. O equipamento do corpo de bombeiro é péssimo. O atendimento do corpo de bombeiro é ordinário. Eu digo logo assim, porque quem achou ele foi meu sobrinho e um amigo dele. E se reuniu os pescadores para poder procurar à noite. Disseram que não dava seis horas, encerraram o expediente, não fizeram mais busca nenhuma. Eu fiquei ligando várias vezes, se eles não queriam mandar para o outro lado, não sei o quê. E sempre procurando no mesmo lugar. Disseram que tinha umas barras de ferro que não dava. Aí quando foi de madrugada, os meninos encontraram. Simplesmente foi inadequado. Não teve essa ajuda possível, foi uma medida inexplicável. Acabar o combustível da lancha, porque isso daí não pode acontecer. Porque tudo que acontece tem que ter, o Estado tem que ter o combustível, tem que ter o equipamento adequado para... A estrutura, né? Que faltou. Exatamente. Exatamente. Exatamente.